oi meus seguidores maravilhosos tô aqui de novo quem diria é isso mesmo hoje eu vou falar para vocês um tema muito legal que eu acho que vai ajudar muita gente porque me ajudou muito eu quero compartilhar com vocês que é como a gente pode melhorar hábitos ruins bom lembrando que este vídeo tá os exemplos que eu vou estar aqui são bem particulares são hábitos ruins que para mim eram ruins que me faziam mal e que eu falei cara preciso mudar isso senão a minha vida não vai para frente só que lá dentro né já curte já se inscreve e já ativa o sininho para vocês não esquecerem de se inscreverem aqui no meu canal vamos lá hábitos ruins que a gente pode melhorar para mim tá lembrando eu me sinto muito mal quando acordo tarde por exemplo eu gosto de me sentir produtiva gente isso de alguma maneira me preenche em algum lugar que eu fico feliz quando eu tô produtiva quando eu acordo cedo o horário da manhã para mim é um horário mágico é um horário bonito é um horário inspirador eu gosto de movimentar nesse horário eu gosto de ler eu gosto de tomar decisões eu gosto de preparar uma comida eu adoro esse momento matinal e eu acho que quando eu acordo cedo eu eu consigo render muito eu consigo fazer com que o meu dia seja melhor isso eu acho que é uma dica valiosa porque a maioria das pessoas que mudam esse hábito de dormir muito tarde e acordar muito tarde geralmente reclamam bastante então quando a gente muda isso a nossa vida fica bem mais produtiva outra coisa que eu mudei da água para o vinho que me fez muito bem beber água gente é a coisa mais simples ó aproveitando eu já vou dar duas dicas em uma as coisas mais simples e mais necessárias para um organismo humano é ar e água e muitas vezes a gente não sabe respirar e mal bebe água e a gente quer o que tá lá com a energia lá em cima viver bem a gente quer fazer tudo bem fazer tudo certo a gente se cobra para isso e a gente não dá para o nosso corpo as coisas mais fundamentais da matéria orgânica corpo que é ar e água a gente consegue ficar sei lá meses sem comer mas a gente não consegue ficar dias sem água a gente não consegue ficar minutos sem ar então eu acho que para a gente ter uma vida saudável uma mente produtiva e um corpo que funcione de verdade direitinho como uma fabriquinha com várias máquinas a gente tem que lembrar de beber água a água gente é ela é literalmente milagrosa assim ela limpa ela ela evita doenças ela faz muito bem muito mais do que a gente imagina e eu sabe uma coisa que me fez beber mais água eu até falei isso no instagram esses dias eu me identifiquei com uma garrafinha tipo garrafinha de água mesmo uma que era bonitinha diferentinha e comecei a toda hora andar com essa garrafinha para ficar sempre abaixo aí eu não usava nem copo mais em casa só bebendo essa acabava água da garrafinha eu enchia nisso eu percebi que a garrafa foi tanta tanto parte do meu dia que o tempo inteiro eu tava bebendo água mesmo quando eu não lembrava então eu comecei a beber ele finalmente os tais dos três quatro litros que todos os nutricionistas e médicos falam para gente e eu percebi que mudou milhões de coisas na minha vida na minha disposição na minha pele tipo em vários vários benefícios e sobre a respiração vão ficar chocados mas quem já faz yoga e já imagina os benefícios da respiração que a coisa mais básica que a coisa que a gente faz automaticamente é outra coisa que é milagrosa gente o jeito que vocês respiram o jeito que a gente respira pode mudar uma frase falada pode mudar uma emoção às vezes você está bravo nervoso uma respirada que você dá se abaixa o tom da sua voz você pode evitar de ofender alguma pessoa tipo cara a respiração ela transforma as pessoas primeiro que ela oxigena nossas células segundo que ela muda o nosso mood ela muda tudo então assim aprendendo a respirar bebendo água a gente melhora muito a nossa vida a respiração ela tem um papel fundamental acho que isso é um dos motivos pelos quais eu amo tanto fazer yoga porque eu acho que é lá que a gente aprende mesmo a respirar tem vários tipos de respiração tem respiração que acalma tem respiração que acelera tem respiração que aquece o nosso corpo se a gente tá com frio a gente faz tal tipo de respiração a gente se aquece a gente se prepara para uma atividade a respiração é muito linda cara é muito é um processo do nosso corpo que é muito mágico assim a gente realmente tem que melhorar a nossa educação respiratória para a gente transformar nossos hábitos outro hábito ruim que a gente pode melhorar é a questão da leitura a gente quanto mais a gente lê melhor a gente se expressa já dizia o bebê que eu memorizei sua frase a gente quando a gente está em contato constante com o livro que tem várias ideias tem vocabulário é uma riqueza de palavras que a gente talvez não está acostumado a usar então a gente começa a colocar melhor a nossa frase a gente começa a se expressar melhor as pessoas entendem melhor o que a gente está falando a gente consegue conversar com qualquer pessoa que apareça na nossa frente isso é muito rico é muito legal se expressar uma coisa que faz parte do nosso dia a dia então leitura além dela abrir nosso pensamento para muita coisa ela exercita a nossa fala até nossa nosso expressar e isso é uma coisa que melhora a gente com certeza outro hábito ruim pelo amor de deus que a gente precisa parar tá fofoca gente sério eu vou confessar eu tenho uma amiga que eu gosto que eu falo vamos fofocar agora às vezes a gente gente tipo tira um minutinho para fofocar sabendo que o que a gente está fazendo não é legal e em todas as minhas outras rodas de amigos é que isso virou até meio que uma piada nossa tem uma frase que a gente até falou antes de gravar esse vídeo que é assim quando João fala de Maria você sabe mais sobre João do que de Maria porque é existe uma maldade existe um julgamento que a gente não gosta quando fazem com a gente então para que a gente vai fazer com os outros para que a gente vai gastar nossa energia preciosa dando opinião dando pitaco e falando e aumentando e mudando a história de outra pessoa sendo que já aprendemos esse processo curioso que é a vida que cada um tem a sua trajetória tem seu momento tem seu propósito tem um motivo de estar vivendo uma coisa outra gente por favor então assim é isso é uma coisa para gente trabalhar mesmo que a questão do julgamento a fofoca ela tá diretamente ligada a um julgamento a uma conclusão que a gente tirou sobre uma pessoa que a gente não faz a menor ideia do que aquela pessoa tá vivendo e que se fosse ao contrário a gente não gostaria que a pessoa estivesse dando pitaco na nossa vida então se alguém começar a fazer uma rodinha de fofoca ali ou você já sai e fala não vou entrar nessa vibes ou você fala a seguinte frase para pessoa pessoas geniais falam sobre ideias pessoas normais falam sobre coisas pessoas medíocres falam sobre pessoas aí se impactou eu sempre li essa frase fiquei caraca é real né tipo pessoas medíocres falam sobre pessoas porque que eu vou gastar meu tempo falando sobre pessoas se eu posso falar sobre ideias sobre sonhos sobre invenções ou no mínimo sobre coisas né sobre bichinhos sobre plantas é isso uma dica valiosa outra dica a valiosa para a gente mudar de hábitos melhorar hábitos ruins esse vale muito para mim falar não quando você acaba dizendo sim gente falar não é libertador real assim eu sou uma pessoa eu sofro um pouco disso eu às vezes faço muitas coisas para agradar ou ai tipo uma coisa que eu faço eu marco compromisso com 800 pessoas porque eu não tenho coragem de falar não quero tô cansada não não quero não quero eu quero fazer outra coisa eu tipo acabo falando que sim aí eu furo com todo mundo atraso para um atraso para outro isso é um exemplo real assim de uma coisa que vale para mim que eu preciso melhorar já melhorei muito mas ainda dá para melhorar mais assim a gente tem que saber o nosso limite falar não não é egoísmo tá muitas vezes é autoconhecimento não é egoísmo a gente tem o direito de falar não a gente tem o direito de se respeitar em primeiro lugar e fazer o que a gente sabe que faz bem para gente isso envolve até uma questão assim social que de fato a gente tem muitas pessoas tóxicas na nossa vida que às vezes a gente precisa fazer uma limpeza e às vezes a gente não consegue e tem vários ambientes que são mais propícios é isso eu raquel por exemplo não estou dizendo por exemplo que festa é um negócio negativo não eu tenho meus momentos que eu acho super fundamental a diversão e você sair para ir para uma festa e curtir tudo mais mas eu acho que existe uma linha tênue aí entre você sair e fazer isso desligado e você sair fazer isso consciente consciente dos assuntos que você vai falar das pessoas que você vai trocar energia tudo isso faz parte dessa questão tóxica e dessa questão de de filtrar mesmo às vezes você vai numa festa você vai ficar uma pessoa faz qualquer coisa que você nem quer porque essa questão do não consegue falar não eu me afastei um pouco de alguns ambientes que eu sei que me fazem mal que eu sei que tiram até outros hábitos bons por exemplo se eu fico até muito tarde numa festa o seu exagero na bebida eu sei o quanto isso vai me prejudicar no meu dia seguinte no meu tal do acordar cedo no meu tal do ser produtivo que são coisas que me fazem bem então se eu já sei que tudo isso me faz bem porque eu vou fazer uma coisa que me faz mal que não vai me agregar em nada só para agradar falar não a raquel nunca vai entrar lugar tipo não vou mesmo cara porque eu sei o valor que tem eu acordar cedo no dia seguinte fazer minhas coisinhas e saber que eu tô caminhando para minha evolução pessoal e para os meus planos então tem muitas situações que às vezes só te tiram do seu plano sabe tipo não te agregam em nada então é legal a gente filtrar quais são essas situações para a gente se proteger e tá mais conectado com a gente mesmo com nosso propósito cada dia é um dia especial tendo essas atitudes diariamente a nossa vida só vai melhorar acho que falei tudo gente vocês têm alguma dica aí de algum hábito que sei lá vocês conseguiram melhorar e que vocês acharam que nunca iam conseguir comentem aqui que eu quero saber às vezes um hábito que é ruim para mim pode não ser para você então comentem que eu quero muito 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 participar coloquem pautas também que eu vou ler as pautas de vocês vou gravar uns vídeos inspirados no que vocês sugerirem para mim combinado beijo e até o próximo vídeo